Se você não é inscrito, corre e se inscreva aqui nesse canal Fátima e a palavra de Deus e a natureza é tão legal Ela também agradece a todos que já aqui se inscreveram Aqui nesse canal você vai escutar a palavra de Deus pra você meditar Salmos tão bonito, vocês vão gostar A salvação de quem é justo vem de Deus A salvação de quem é justo vem de Deus A salvação de quem é justo vem de Deus Confia no Senhor e faz o bem E sobre a terra habitarás em segurança Coloca no Senhor tua alegria E ele dará o que pedir teu coração A salvação de quem é justo vem de Deus A salvação de quem é justo vem de Deus Deixa os cuidados do Senhor o teu destino Confia nele e com certeza ele agirá Fará brilhar tua inocência como a luz E o teu direito como o sol do meio dia A salvação de quem é justo vem de Deus A salvação de quem é justo vem de Deus Afasta-te do mal e faz o bem E terás tua morada para sempre Porque o Senhor Deus ama a justiça E jamais ele abandona os seus amigos A salvação de quem é justo vem de Deus A salvação de quem é justo vem de Deus A salvação de quem é justo vem de Deus Sexta-feira da 22ª semana do tempo comum Dia 2 de setembro de 2022 Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas capítulo 5 Versículos de 33 a 39 Naquele tempo os fariseus e os escribas disseram Jesus, os discípulos de João e os discípulos dos fariseus Jejuam com frequência e fazem orações Mas os teus discípulos comem e bebem Jesus então lhes disse Podeis obrigar os convidados do casamento a jejuar Enquanto o noivo está com eles? Dias virão então quando o noivo lhes for tirado Naqueles dias vão jejuar Contou-lhes ainda uma parábola Ninguém corta um remendo de roupa nova Para costurá-lo em roupa velha Caso contrário O novo rasga O velho e o remendo de roupa nova Não combina com a roupa velha Ninguém põe vinho novo em odres velhos Porque o vinho novo arrebenta os odres E perdem-se o vinho e os odres Vinho novo em odres novos E disse ainda Ninguém que tomou vinho envelhecido Deseja vinho novo Pois diz O velho é melhor Palavra da salvação Glória a vós Senhor Hoje em nossa reflexão sobre o evangelho Vemos a armadilha que os fariseus e os mestres da lei fazem Quando corrompem uma questão importante Simplesmente eles contrapõem em jejuar e rezar dos discípulos de João E dos fariseus ao comer e beber dos discípulos de Jesus Jesus Cristo nos diz que na vida há um tempo para jejuar e rezar E que há um tempo de comer e beber Isto é A mesma pessoa que reza e jejua é a mesma que come e bebe Vemos na vida cotidiana Contemplamos a alegria simples de uma família Talvez de nossa própria família E vemos que em outro momento a tribulação visita aquela família Os sujeitos são os mesmos Mas cada coisa há o seu tempo Podeis obrigar os convidados do casamento a jejuar Enquanto o noivo está com eles? Tudo em seu momento Sob o céu há um tempo para cada coisa Um tempo de rasgar e um tempo de cozer Estas palavras ditas por um sábio do Antigo Testamento Não exatamente dos mais otimistas Quase coincidem com a simples parábola do vestido remendado E com certeza coincide de alguma maneira com nossa própria experiência A equivocação é Que no tempo de cozer rasguemos E que durante o tempo de rasgar cozamos É então quando nada dá certo Nós sabemos que como Jesus Cristo Pela sua paixão e morte Chegaremos à glória da ressurreição E que nem todo caminho é o caminho de Deus Exatamente, Simão Pedro é admoestado Quando quer distanciar o Senhor do único caminho Vai para trás de mim, Satanás Tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço Pois não tens em mente as coisas de Deus E sim as dos homens Se puder gozar de uns momentos de paz e de alegria Devemos aproveitá-los Com certeza já nos virão momentos difíceis de jejum A única diferença é Que infelizmente sempre teremos ao noivo conosco E isso os fariseus não sabiam E talvez por isso No evangelho quase sempre se apresentam como pessoas mal-humoradas Admirando a suave ironia do Senhor Que se reflete no evangelho de hoje Sobretudo procuremos não ser pessoas mal-humoradas Queres aplacar Deus? Saiba o que você tem que fazer consigo mesmo Para que Deus lhe seja favorável Meu sacrifício é um espírito quebrantado Um coração quebrantado e humilhado Você não o despreza Este é o sacrifício que há de oferecer Santo Agostinho Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Se inscreva no canal Fátima Deus é Natureza Deixe seu like nos vídeos E compartilhe para seus amigos Que Deus abençoe sua vida Tchau Tchau Tchau